Bom dia, galera. Mais um dia sem iniciando. Hoje é sexta-feira. Agora são 6h20 da manhã. Vou fazer meu pré-treino aqui com novidades. Coisinho de chocolate da Growth. Vou experimentar. Vamos ver. Nossa, minha garganta ainda vai. Galera. Então, o Whey de chocolate da Growth. Vamos ver se é bom. Eu sempre digo que o Whey de chocolate é o Whey Curin, né? Porque, às vezes, ah, vou pegar o Whey de chocolate branco. Tu gosta de chocolate branco? Às vezes o Whey de chocolate branco não é bom. Ah, vou pegar o Whey de caputinho. Tu gosta de caputinho. Aí tu pega e não é bom. Não foi o caso dos da Growth, tá? Mas eu sempre digo que o Whey de chocolate é o Whey Coringa, né? Que é difícil não ser bom de chocolate. Eu acho que deve ser um dos sabores mais vendidos de qualquer marca, né? Então, se tu não quer errar, pegue um Whey de chocolate. Ah, não sei se eu não gosto de chocolate, né? Aí, não tem muito o que fazer. Mas se tu gosta de Nescau... Como eu falei, galera, é um Whey Coringa bem bom. Sabe? Não é nada de... Nossa, sabe? Mas é um Whey bom. Um Whey Coringa que tu tem em casa. Gostoso. Chocolate. Bem tranquilo de tomar. Whey bem neutro. Não vai ser um enjoativo. Bem tranquilo de tomar. Um Whey que eu gostava muito de tomar. Muito de tomar. Era o Whey de chocolate da ON. É a mesma marca da melatonina. Essa marca aqui, ó. ON. Optimum Nutrition. Eu adorava. Eu adorava de tomar Optimum Nutrition. Eu adorava de tomar Whey dessa marca. Só que é muito caro. Aqui, pelo menos no Brasil, né? É muito caro. A Growth, por exemplo, eu pago em um quilo de Whey. Oitenta e oito reais. Noventa reais. Alguma coisa assim. O da Optimum, eu acho que um quilo. Deve estar saindo uns trezentos e cinquenta reais, eu acho. Pelo menos aqui na minha região. Eu não coloquei uma banana aqui, tá? Só pra vocês saberem. Tá só Whey e leite. Que deixa mais gostoso aí. O trend sempre, galera. Dois ovos. Cem gramas de pão. Tem pão aqui. Mais um aqui. E mais dois aqui. E vinte gramas de ricota. Fui treinar hoje. Foi um treino meio xoxo. Mas fui, né? Minha garganta tá doendo um pouco ainda. Mas, vamos que vamos. Chegamos em casa pra almoçar agora. Não dá nada de comida pronta. Camilo tem só uns minutinhos pra almoçar. Você tem que botar correndo. Também tem um cliente 1,15. Então, vamos ir num restaurante aqui pertinho que abriu. Vamos comer rapidinho. Vamos voltar. Nossa, o novo foco da dieta. Galera, nós já mostramos fora, então. Nós temos um arroz, feijão, pifijão de resso e salado. E a Camila, qual é que é o arroz? Arroz, canjão? Não, não tem coisas novas, Daniel. Noque, carne moída, laranja. Galera, cinco e meia agora. Vim correndo pra casa. Tem um cliente. Agora, tô vendo a torneia que foi instalada hoje. Tô do meio de baixo. Tenho um cliente agora. Cinco e meia. É agora. Eu só vim comer alguma coisa rapidão aqui. E vou voltar pra lá. Acho que eu vou comer... Trei que comer uma proteína e coisa, mas eu não tenho pronto. Comer uma abóbora aqui, um abacaxi e vou botar comendo pra lá. Depois eu bato as proteína. Correria, eu acho. Agora são quase nove horas de sexta-feira. Cheguei em casa agora, da barbeira, tava trabalhando até agora. A Camila foi dar um pulmão no carro, na garagem, pegar as roupas de cama das crianças, da creche e foi pegar as mochilas, enfim, pra lavar as roupas das crianças. E toda sexta-feira vem da creche. Daí ela vai botar pra lavar. Amanhã a gente viaja, vai lá pra minha mãe e passar o fim de lá. Passa o tempo que a gente não vai pra lá. Aí eu vou mostrando pra vocês a dieta. Temos, né, um franguinho descongelado aqui pra fazer. Beterraba, aqui tem vinagrete ainda, morango. Aí é só fazer um arroz. Tá feito o rango da sexta-feira. Então, mais um dia concluído com sucesso. Bastante trabalho hoje na barbeira, graças a Deus. Trabalhei bastante até agora. Tô com a minha garganta um pouquinho ainda. Tá inflamado. Talvez eu vá treinar amanhã de manhã, talvez não. Vou ver ainda. É isso aí, galera. Mais um dia concluído com sucesso. Vamos que vamos, pra cima. Foco no objetivo. 120 dias, o projetinho tá quase acabando. Tá vindo. Tô me sentindo um colinho mais magro já. Depois vamos fazer um antes e depois, no final do projetinho. Pra gente fazer uma comparação de como foi. Não mostrei mais o físico pra vocês, né? Justamente pra gente ver. Pegar, tipo, o dia 1. Pegar na metade ali. No dia 60, talvez. E o dia 120. Fazer uma comparação de como foi. Ou só o dia 1, dia 120. Eu deixo pra vocês assistirem o vídeo 60. E vocês vão saber como é que tava. O físico. Eu acho que eu ainda mostro, né? No vídeo 60, como é que tava. Que eu fazia todos os dias o check day, né? Pra quem assiste desde o começo. Desde o início lá, desde o começo, sabe como é que era. Mas tá bom. Tem uns alguns dias ainda pra percorrer. Dá pra buscar um resultado legal. Isso aí, galera. Mais um dia concluído com sucesso. Semana que vem eu vou ir ver. Vou ir fazer o exame. Pra ver o que que tá faltando nesse corpo. Pra estar sempre doente. Alguma coisa falta. Um exame na Drove. Um dia, se Deus quiser. A gente vai tendo os cupons de desconto lá. Já pensou? Cupom Roncaglio. E ganhe descontinho na Drove. Por que não, né? Vamos sonhar. Sonhar é de graça. E... É isso aí, galera. Ah, não precisa ser também, né? Eu gosto da Growth. Acho muito legal. Não precisa ser exatamente na Growth também, né? Podemos ter um cuponzinho na... Integral. Black School. Também uma baita empresa. Tem várias empresas que são boas de... De... De Waze. De Waze, né? Waze nacionais. Tem a Probiótica também, que é uma marca que eu gostava, usava. Hoje em dia eu quase não consumo mais. Ah, falando em Probiótica aqui. Falando em Probiótica aqui. Também de Probiótica. Tem... A Skol Marca que eu gostava. Mas a gente tá bem servido de... De Waze. Tem uma marca aqui na nossa região. Uma marca muito boa. Uma marca muito boa. Que tem um... Um brother meu que tem uma loja de suplementos aqui no Lajado. Chama... Gut Nutrition. O cara é gente boa pra cacete. Quem for de lojado de região. Aconselho muito. Comprar ali. O cara é gente boa. Demais. E entende o que vende. Ele vende essa marca. Que se chama Evolve. Suplementos. Ela é fabricada aqui na nossa região. Muito boa também. Já fiz o uso. Também. Uma marca bem boa de... De... De suplementação. Eu não tinha o costume de usar a Groove. Eu sempre pegava ali... Esse amigo meu que eu contei pra vocês. E normalmente eu usava essa marca. Essa Revolve que é daqui. Também é muito boa. Só que... Eu comecei a pegar na Groove. E aí eu comecei a contar pra vocês ali do... Eu queria experimentar todos os sabores pra um dia, quando vocês pesquisarem... Wade Chocolate, cair no canal. Wade Cautino, cair no canal. Wade... Baunilha, Groove, cair no canal. Eu queria experimentar todos os sabores da Groove. Até se vocês puderem marcar o pessoal da Groove nesse vídeo, pra eles verem. Quem sabe eles mandam pra nós. Né? Já pensou? Eu ia ficar muito feliz. De ter todos os sabores da Groove pra poder dar o feedback pra vocês. E como eu não sou, e nunca vou ser, de mentir pra vocês no canal. Sempre fui sincero em todos os suplementos que eu tomei. Falei pra vocês até hoje de manhã desse Whee da Groove. Chocolate. Whee muito bom. Whee Coringa, pra usar com qualquer coisa. Porém, já tomei Whee de chocolate melhor que o da Groove. Mas, adendo é muito bom. Muito bom mesmo. Comprei e recompraria. Mas, o de chocolate já tomei melhores. Isso aqui, galera, muito bom. Como um pré-treino. Mas de sabor, parece... Tá tomando um barro. De sabor nenhum. O meu amigo lá, acho que ele se enganou. Eu comprei ele na loja dele. Ele me falou que tinha um sabor que era ruim. Só que ele achava que era um outro sabor. Ele tava em dúvida. E ele falou, leva esse. E eu acho que é esse aqui que é o ruim. Não gostei. Não gostei. Parece que não tá tomando nada. Sabe? Não é um negócio gostoso de tomar. Não... Não... Pra... Como pré-treino sem estimulante. Ele é um ótimo pré-treino sem estimulante. Mas pelo valor dele, que é um valor bem agregado, por exemplo, de R$180,00, que é o valor de venda ali, não teria que ser melhor. Pelo valor. Teria que ser um ótimo pré-treino pra dar o gás e saboroso. Pelo valor, né? Mas... Eu sempre vou passar os feedbacks pra vocês verdadeiros. Não vou fazer propaganda que eu não... Por exemplo... Vamos supor, né? Se Deus abençoar, se Deus quiser, um dia for patrocinado por uma marca, Black School, que é a Integral, né? Não, não, não. Minha, minha, meu Deus do céu. Black School, Black School. A Integral Médica tem a linha Darkness, né? Acho que é isso. Amor? Amor? Black School é Black School, não é a Integral Médica, né? A Integral Médica tem uma linha que é a linha Darkness, né? É isso, né? Acho que é isso, galera. Eu devo estar falando besteira aqui. Mas eu vou pesquisar, vou passar melhor pra vocês. A Black School, que é essa aqui, é a Black School mesmo, né? É até importada, se não me engano. Vamos ver. É, Black School usa. Ela é importada, se não me engano. Produzido por... Growth Eterry, suplementos de Brasil. Galera, vamos me informar pra não falar desse tema. Mas a Black School é Black School. A Integral Médica tem a Integral Médica e a linha Darkness da Integral Médica, que seria, eu acho que uma linha mais... Melhor da Integral. Mas voltando ao assunto, falando pra vocês, se um dia eu fosse, por exemplo, patrocinado, eu ia falar pra vocês, galera, esse suplemento é bom, se não gostar, esse é mais ou menos, esse eu não gosto. só que, como eu sempre falo, gosto é que nem... Bom, tá? Cara, não tem o seu. Entendeu? Às vezes, eu posso gostar da unha de Caputino, se você não gostar, eu posso gostar dessa unha de chocolate, por exemplo, se você não gostar. mas... Eu passo o meu feedback pra vocês, e se basear nisso, vocês podem comprar ou não. Então, galera, mais um dia que eu concluo com sucesso, graças a Deus, vou me despedir, vou tomar um banho aqui, me organizar aqui, amanhã eu quero viajar cedo, e ainda tem bastante coisa pra fazer. Então, galera, boa noite, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser.